Olá! No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre o Munchaku. Já citamos sua origem, já falamos de sua popularização e hoje é dia de me cair na porrada. Bem, já é comum aqui no meu estúdio os nossos duelos de faca. Sim, usamos mais de um tipo de regras para tentar nos aproximar da realidade. A gente faz o básico, que é faca contra faca, faca contra mão limpa, mas eu tento inserir as outras armas que a gente treina dentro do combate. E é legal que é justamente nessa hora que você percebe o que realmente funciona e o que é balela, o que é acrobacia, o que é fíbula. A primeira coisa que se nota quando você utiliza o Munchaku contra uma faca é a questão da distância, da empregadura. É, você atinge longe e do jeito muito rápido, é muito legal. A segunda coisa é que se você girar o Munchaku continuamente, o sujeito lá na frente não consegue se aproximar de você. Se você fizer direito, você faz um escudo, uma barreira, que é ruim que o outro conseguir atravessar. Em compensação, quando o oponente vence essa distância, ele se aproxima, não tchapo, não gosta um pouco. Tá, existe técnica de curta distância com o tchapo, você pode chutar, você pode fazer um monte de coisa, mas se você já brigou, se você já viu algo próximo do real, você sabe que no quente não dá para pensar muito, você reage. Então, primeiro conselho, mantenha o outro a distância, golpeie a distância, não deixa colar. Outra coisa que ficou muito clara também, que apesar de você ter alguns golpes que partem da arma parada, você mantê-lo no chapo, em movimento, girando, dá mais confiança, mantém o sujeito mais longe onde você quer que ele esteja. Às vezes o oponente pega fora de dentro, num chapo parado, você não consegue recuperar a posição para bater. Então, esse é o segundo conselho, mantenha o num chapo girando, ou numa posição pronta para bebear. Terceiro conselho é, evita firula, evita acrobacia. No combate real, um erro pode custar a sua vida. Então, nesse caso, menos é mais. Quanto mais simples o objetivo for o seu ataque, melhor, maior a chance de você acertar esse também. Vamos ficando por aqui, sou o Marco Gimenez, treinador e responsável pelo lucro da arma. Se gostou, dá o joinha. Se tiver bastante joinha, eu faço um tutorialzinho de num chapo, umas coisinhas básicas, que você pode treinar em casa para aprender a se virar. Claro que é melhor você estar treinando presencialmente com alguém, mas se você não tem chance, qualquer conhecimento é válido. Se inscreve no canal e vamos continuar brincando com a arma, que é, sim, muito divertido. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.